Batata doce na terra do inhame. Os produtores rurais de malhador estão comemorando bons lucros. Sapota ou saputi. Essa fruta tropical está presente no município de Lagarto. Já são dezenas de plantios na zona rural e uma produção de 10 mil toneladas por ano. E você vai ver também, povoado Carrilho, em Itabaiana, ficou conhecido nacionalmente por causa do beneficiamento da castanha de caju. Em Sergipe, é patrimônio cultural e imaterial. O Cultivos e Criações começa agora. Olá, o município de Lagarto sai na frente no cultivo de Sapota, uma fruta deliciosa e bastante comercial. Pois é, mas o único inconveniente é que a primeira colheita é feita após 5 anos de plantio. Confira na matéria. A cidade de Lagarto tem um comércio forte e uma indústria que gera milhares de emprego. Mas 50% da mão de obra ainda está no campo, onde cresce a diversificação de culturas, entre as quais a Sapota. O sapotezeiro do Brasil é uma planta originária da América Central. O tronco é bastante resistente e já foi utilizado para a fabricação de cabos para ferramentas. E também para a produção de chicletes, por causa do visgo. E a Sapota chegou para ficar em Lagarto. Já são dezenas de plantas na zona rural e uma produção anual de 10 mil toneladas. O fruto é muito doce e nutritivo e bastante comercial. Embora ainda seja bastante pequeno o número de produtores que estão investindo na Sapota, no município de Lagarto, esta é uma cultura bastante promissora. Porque há grandes empresas dos estados da Bahia, do Ceará e de Pernambuco interessados neste produto aqui. E olha aqui a Sapota, a cada seis meses é feita uma colheita. E quem já está investindo diz que está sendo bastante positivo e o caminho é bastante promissor. Secretário Lagarto, que faz parte do ciclo da citricultura, mas já percebe que essa diversificação é positiva, né? Justo. A gente vê que Lagarto tem um grande potencial na agricultura. E porém, a nossa intenção, não só da Secretaria, mas da Gestão Municipal, é incentivar da melhor forma possível e fazer com que a gente consiga, no máximo possível, plantar da condição homem do campo, da condição produtor, para que eles façam esse plantio mais constantemente. Inclusive, nós disponibilizamos de tratores para fazer o arado, para fazer o preparo da terra, acompanhamento dos técnicos agrícolas e também do engenheiro agrônomo, justamente para que essa condição seja dada ao homem do campo e potencialize a agricultura aqui do nosso município, Paulo. E a Sapota vem forte, né? Vem forte e a gente vê aqui na região de Lagarto, é uma das regiões que mais planta no estado de Sergipe e também vende muito, tanto para o estado como vende também para fora disso. E por isso a importância do acompanhamento e do incentivo para que o produtor dê continuidade a esse projeto e assim a gente consiga produzir mais ainda do que produzimos aqui no nosso município. O solo aqui no município de Lagarto favorece a diversificação de cultura, principalmente porque chove bem. Estes são fatores importantes, por exemplo, para se ter culturas como o Sapota? Sim, assim como a Sapota, outras culturas aqui no município é uma das culturas que tem se destacado bastante aqui no município de Lagarto. E a diversificação da cultura é uma importante ferramenta para o agricultor, o produtor rural está se protegendo da sazonalidade do mercado aqui no município. É verdadeira a informação de que a diversificação de cultura permite que o solo reponha proteínas? Sim, é verdade sim. Porque o monocultivo acaba desgastando demais a terra, o adubo químico, o uso de técnicas inadequadas acaba enfraquecendo bastante a agricultura aqui no estado. O fato de também chover com mais frequência ajuda? Sim, aqui no município de Lagarto somos privilegiados com a região rica, com o solo rico e também com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A gente percebe, por exemplo, que a Sapota, como essa aqui está bem pertinho de você, ela tem um tamanho bastante aceito pelo mercado. É consequência já do solo ou dos implementos que são colocados? Tem uma série de fatores, entre eles o potencial genético das mudas, que é um importante fator para o vencimento da agricultura. Está alinhando de forma, umas mudas com a genética boa, para a gente estar produzindo um produto viável para a nossa agricultura. Isso pode se dizer então que Lagarto, que se conhece como área também da citricultura, do fumo, pode ter frutas como a Sapota em crescimento? Sim, não só a Sapota como outras podem se adaptar aqui à região. Assim como a Pitaia, como a Cerola foi na época que substituiu o fumo em grande parte das propriedades, hoje a gente tem aqui uma série de propriedades com a Sapota. Os produtores estão plantando e realmente deu certo, está dando certo. E a Secretaria da Agricultura está buscando meios de estar viabilizando, não só o consumo de plantas, de frutas in natura, mas também buscar meios de estar industrializando, fazendo subprodutos como geleias, doces e até a manteiga que se extrai da semente dela. A manteiga vegetal, que pode se extrair e valorizando ainda mais essa cultura e está buscando outras alternativas de mercado para esses produtores. E essa manteiga é utilizada em que? Essa manteiga é utilizada em cosméticos também, que é a parte mais valorizada e também pode ser utilizada na alimentação. No próximo bloco, castanha do carrilho em Itabaiana, uma tradição de mais de 50 anos que passa de pai para filho. Pois é, não saia daí o Cultivos e Criações, volta já!